Consciência de prosperidade e como atrair mais dinheiro em sua vida através de fazer uma mudança radical em seu modo de pensar. Você realmente é merecedor de riqueza. É seu direito de ser rico. Você merece o sucesso. Nesta incrível palestra de 6 horas de Robert Abra, você vai descobrir os verdadeiros segredos da riqueza dentro da sua mente subconsciente. Seja abundante e descubra quão bom vai sentir sem o mesmo do dor de ficar sem dinheiro. Mas quero salientar já no início que este não é um daqueles cursos esotéricos sobre a prosperidade que já viu. Por ali, a abundância significa muitas coisas para todos nós. Para alguns isto significa a realização de nossos desejos, não tendo medo de ficar com fome. Para outros é ficar dedicado às coisas que eles adoram de fazer e para outros. Isto significa adquirindo riqueza. O tipo de riqueza que dar a eles a liberdade de escolher a viver uma vida gratificante ou realizando o sonho de segurança para seus filhos. Independente do que você se sente sobre o dinheiro. Isto é algo pessoal. A forma que você trata o dinheiro e o seu sucesso está ligado à forma que você foi criado. Você aprendeu que o dinheiro é a raiz da maldade. Aprendeu que dinheiro não pode comprar felicidade. E você aprendeu que se você trabalha muito, muito duro, você então pode ser bem sucedido. Obrigado. Obrigado.